agora eu fudou agora eu fudou agora eu fudou vai aí sangrando, eu acho que é isso você não tá viu nada ainda eu acho bonito esse galeucão esse galeucão eu tô dizendo que esse galeucão é a cachorra que corre dentro O que é isso? O que é isso?